Quando eu decidi Cork, eu fui escolher a escola, tinha mais três opções. Eu escolhi a Academy por o preço ser bem acessível, o preço foi um diferencial importante para mim na época. E o segundo passo foi pesquisar com outros alunos, com outras pessoas que já conheciam. Então, eu fui nos grupos de Facebook, principalmente perguntando o que eles achavam, recebi um bom feedback. Muitos alunos aqui da escola falando que era bacana, que tinham boas infraestruturas, gostavam dos professores. Então, eu falei, beleza, o preço está bom, o pessoal gosta da escola, o local era bacana, era no centro da cidade. Então, beleza, fechei com a Cork e a Academy. O meu parceiro que fez a escolha, na verdade, não fui eu, ele pesquisou muito sobre a escola. E a escola, ela tinha bons professores, até onde ele me passou. E eu tenho visto isso aqui, durante o curso. Eu só tive bons professores, professores super didáticos, que ensinam o idioma, assim, muito bem. Então, ele chegou até essa escola também pelo custo-benefício, porque é uma das escolas mais baratas aqui na cidade de Cork. A escola, ela tem uma infraestrutura muito boa. São três andares, muitos alunos, várias salas. Então, assim, eu estou satisfeito com a escola. Eu que vim com o meu inglês muito básico, eu entrei no A1 e semana que vem eu estou indo para o B1, para o intermediário. Então, assim, eu tenho progredido muito com o meu inglês, graças aos professores aqui da escola. Na minha sala, assim que eu cheguei, não tinha um mix muito bom de nacionalidades. Mas, uma vantagem é que as salas estão constantemente mudando, assim. Passa duas semanas, entra alguém novo, alguém muda de classe, alguém sobe de nível. Então, de uma semana para a outra, as coisas mudam bem rápido. Aqui, a maioria das pessoas que eu conheço é Espanha, tem alguns da América Latina, México, Chile, Argentina, e muito, muito coreano. E aí, eu conheço alguns de outras nacionalidades, tem o italiano, o pessoal do leste europeu, mas eu nunca estudei com eles. E as atividades extra-classes são, assim, é o momento que você tem para socializar com todo mundo, independente da sua classe ou não, que estuda com você ou não. Quando eu cheguei, tinha todos os dias uma atividade. Agora, já tem quatro meses que eu estou aqui, vai para quatro meses, já tem dias que tem duas atividades, uma após a outra, em alguns dias. Então, eu estou vendo que a tendência, realmente, que a escola está sentindo um bom feedback dessas atividades, a tendência é que eles estão oferecendo cada vez mais atividades para a gente socializar e praticar o inglês. Toda segunda-feira, o coordenador acadêmico vai de sala em sala e fixa esse aviso com a programação da semana. Então, tem todos os dias e os horários das atividades que vai acontecer. Essa semana, por exemplo, tem coisas que são fixas, tem aulas de pronúncia, tem conversação, gramática, bingo também é basicamente fixo, porque toda semana tem, é bem famoso. E aí tem coisas novas, por exemplo, tem o karaokê, que é mais recente, tem quiz, que é também mais recente. E, sexta-feira, geralmente, tem um tour aqui por perto. Cork tem algumas atrações turísticas interessantes e tal. Essa semana, por exemplo, é a Cork City Jail. Tem dias que você vai para a Barney, para o Castelo, tem dias que você vai para algum museu aqui perto. Bom, essa área aqui é onde os alunos fazem o break, que é o famoso intervalo. Então, aqui a gente tem algumas mesas, um espaço externo para os fumantes. Essa máquina de café, que ela, na hora do intervalo, ela fica bem cheia, o pessoal gosta de tomar café aqui. E esse aqui é o espaço de alimentação, que o pessoal fica bastante na hora do intervalo. Aqui tem alguns computadores que a gente pode usar no período da tarde, enquanto não está estudando. Esses livros também é liberado para a gente estar levando, para estar estudando um pouco mais sobre o idioma. Só nesse andar aqui a gente tem quatro salas. Salas de intermediário, se não me engano, e de avançado. E aí a gente pode descer aqui. A escola é um prédio, então ela é bem grande para cima. Acho que a gente pode descer no primeiro. Aqui a gente tem um segundo andar também só de salas. Então, assim, ela se torna uma escola grande, né? As salas aqui, elas têm salas pequenas para turmas menores. E tem salas também grandes para turmas maiores, né? Vai de acordo aí com a turma que você entrar. Essa aqui é a recepção. O pessoal aqui é muito solícito também. Então, se você chega aqui com um idioma um pouco mais básico, eles são atenciosos. Eles sempre estão dispostos a ajudar. Então, o pessoal da recepção também é bem bacana. Então, é isso. A escola tem uma infraestrutura muito boa. E é o que eu falo. A minha opinião é que ela ganha muito nos professores, né? Na parte acadêmica. A minha ideia é tentar um IELTS, fazer o IELTS para tentar obter a nota para cursos de pós-graduação. Porque acho que a maioria dos cursos que eu olhei aqui na UCC, na Universidade aqui da Ticorque, eles oferecem bastante cursos de pós-graduação. E quando é aluno estrangeiro, eles pedem que nota 6.5 no mínimo do IELTS. Então, esse é o meu objetivo, fazer o IELTS para tentar o mínimo para um curso. Eu entrei no B2 e aí eu completei um módulo que, para você ver todos os conteúdos de um módulo, dura mais ou menos três meses. Eu completei um módulo no B2 e agora eu estou no C1, que é o avançado. Mas o que me ajudou muito foi realmente o convívio com nativos. Eu, depois de um mês que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar de ao pé, morando com a família. E aí, convivendo com duas crianças, com os pais, falando inglês o dia inteiro. Na escola, a manhã inteira, vou para casa, falo com os meninos a tarde inteira, à noite os pais chegam e eles são super muito bons comigo, me tratam assim como uma convidada da casa. Então, eles conversam muito comigo também. Então, praticar, ter que falar inglês em todas as situações, realmente te coloca numa posição que você tem que evoluir, você tem que crescer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho